E aí, eu sou o Caco, tudo bem? Eu sou a Eide. E a gente vai apresentar um novo programa da MixTV, que é o simulado, que vai falar de profissões, na verdade. E aí o pessoal do Loz de Tripla resolveu lançar um desafio. Então, gente, olha que beleza. E aí, estamos aqui no Zoológico de São Paulo pra conhecer. E brincando, gente, Caco, sentindo a pele, como é que funciona o trabalho dos tratadores de animais. Ai, ai, será que a gente consegue? Só temos um problema, porque nós vamos ser voluntários no Zoológico hoje, só que só tem um colete. Será que primeiras-damas eu vou primeiro? Claro, aquela história, primeiras-damas, claro. Só que é um negócio, deixa eu fazer, só tem um e eu vou ser o primeiro, vai. Como é a rotina, dia a dia? Que horas começa o trabalho? O trabalho começa às sete horas, trabalho de limpeza e alimentação vem um pouco mais tarde. Pois é, o que dá mais trabalho, Laurindo? Alimentar os animais ou limpar a sujeira deles? Ah, com certeza vai limpar, né? Imagina, imagina o elefante, a sujeira que ele vai fazer, vai fazer uns Toró desse tamanho. Pois é. Pô, a gente queria acompanhar, né? Claro, com certeza. Dá uma olhadinha, ver como que funciona, como que é o seu dia-a-dia. Sei lá, a gente vai lá lhe ajudar a limpar os cocôs também. Eu tô aí pra isso, mas põe ela, porque ela gosta mais de limpar cocô. Claro, eu tô aqui pra tudo. Me chamaram pra limpar cocô, agora eu quero limpar cocô. Piora que é verdade, ela tava gente, eu quero, eu quero, eu quero. Meu Deus, que cocô é esse? Teve um dia que eu tava em casa que eu fiz um bem parecido, tinha ficado três dias sem comer nada, sabe? Ai, meu Deus. Seu Laurindo, você precisava ver? É, né? Tava constipado, sabe? Agora, vem cá, o bom é que já sai prontinho o negócio, né? Não faz muita sujeira, é só jogar. Ô, Teresita, precisa fazer um cocô desse tamanho, bicho? Deve ser um trabalho muito gratificante, né? Porque vê a molecada vindo pra cá, aprendendo um pouquinho mais, aprende até um pouco a preservar a natureza. Esse cocô que ela fez hoje de manhã, porque tá fresquinho. Tá vendo? Ele é sequinho. Olha, é praticamente uma tortinha. Ei, gente, cheira, vê se o cheiro é bom. Ah, nada não. Cheiro de vaca, normal. Melhor que o de gente, viu? Olha que demais, a gente tá tendo o acesso exclusivo aqui na ala da girafa, né? Isso é pra poucos. É, a girafa é... Nem uma mancha é igual a outra, até como a nossa impressão digital. Você nunca vai ver uma igual a outra. Pode ser bem parecido com uma bicha igual, mas não é. O Laurindo vai pegar o carrinho, o rastelo, pra rastelar a diferença das fezes da girafa. Nossa, parece... parece... você falou fezes, que é um jeito mais bonito de falar cocô. Eu vou no cocô mesmo. Aí, as meninas que gostam de trupinhas de chocolate vão se inspirar bastante agora. Seu Laurindo, vem cá. Não tem nenhum macaco aqui pro caque pentear, não? Agora, Caco, dá licença, que agora esse cortinho é meu. Vamos trocar. Não, eu tinha me apegado tanto ali. Não, agora, quem manda aqui no setor da girafa sou eu. Mentira que é o Mario, tá? Dá licença. Eu não vou fazer nada, tá bom, vai lá. Você viu que as girafas correram todas da Rade. Não sei se rolou uma empatia ou ficaram com medo. Acho que é o tamanho que assusta um pouco, é muito baixa, né? É. Cara, sofre, meu. É pesado de uma burra isso. Sai daqui com uns machucados, eu já me machuquei inteiro porque eu botei a mão na massa mesmo, tá? Ai, como reclama esse menino, gente. Mas foi muito legal suar a camisa aí com vocês. Espero que a gente tenha tirado uma força aí. Ajudamos? Muito mais. É, amei minha boca, né, Soleno? Obrigado, o senhor foi muito gentil. E o Mario também. Agradecer ao Zoológico também por ter disponibilizado aí os meninos aqui pra acompanhar a gente. Obrigado mesmo, viu? Verdade, gente. Obrigada. Sucesso aí. Parabéns pelo trabalho do senhor, porque é um trabalho muito importante. Eu agradeço. Obrigado. Parabéns, senhor. Obrigado. Para o nosso canal? Fim para o nosso canal? Enquanto. O que você está assistindo? C�니다. Se tá assistindo. C 지� tintinais pelo rádio assim.